A exploração de petróleo e as medidas para impedir a falta de energia durante a Copa do Mundo são alguns dos temas do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. O entrevistado dessa noite é o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Nós tivemos um cuidado especial com a Copa do Mundo. Primeiro, estabelecemos um plano de fortalecimento de todo o sistema naquelas cidades onde a Copa se realizará. Instalamos subestações de energia novas, reforçamos algumas já existentes. Nós fizemos uma redundância nas linhas alimentadoras de energia de tal natureza que, além da linha de transmissão que leva a energia até o estado de futebol, construímos uma outra especial para a Copa do Mundo. Ou seja, se por um acidente falhar a primeira, entrará a segunda em funcionamento, que foi instalada exclusivamente para a Copa do Mundo. Além disso, em cada estado de futebol, nós teremos um gerador de emergência. Quero com isso dizer que não há risco algum de não se ter energia elétrica nos estados de futebol no instante da transmissão do jogo.